O Camila, o que você está lendo aí? O que você leu aí que você acabou de falar? Que a galerinha lá, a Meg, o Mog e o Coruja, do Mal Caminho e do Zona de Crise, vai virar um curtinho. Olha que legal, vai virar um curta. É vivido pelo próprio Simon Hesseman, acabei de ver na Veneta. Ah, que legal, hein? Parabéns, hein, Pedro? Você já leu esses gibis? Ainda não. Porra, eu já li. A Camila já leu. Vou mostrar aqui rapidão, vai virar então um desenho de TV animado. Que legal, um curta, né? Mas depois vai virar uma coisa. Muito legal, viu? Você acha o bico, só que na verdade é um drama. É tipo um saltpark, só que é um pouco mais pesado, sei lá. Grava aí, Pedro, grava a minha cara aí. Tô fudido ainda, hein? Tá. Melhor as guias não tá sendo... Melhor as guias... Comenta mais, pessoal. Comenta mais, pessoal. Senão eu vou... Vai me iguar. Posso vir a aparecer. Mas estamos aí, né, Maís? Vamos começar. Pode ser, ele tá muito bom, né, velho? Ei, chegou umas coisas da Pauline aqui, ó. O Clóvis deu oi pra mim no outro vídeo. Oi pra você, Clóvis. Chegou mais coisas aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Ai, ai. Ai, ai. O Otakoi, o amor é difícil pra Otakus. Ai, são os Otakus. Chegou aqui, então, Otakoi 2, que é da reimpressão. Zlandunk 15. Opa. Zlandunk 13. Zlandunk 18. Promised Neverland 12. Zlandunk 12. Zlandunk 19. Olha. Zlandunk 11. Berserk 6. 14, Zlandunk. Promiss é de 14. Promiss é de 15. Forças. Berserk 7. Você consegue. Berserk 10. Zlandunk 15. Você consegue. Ah. Consegue, né, meu Deus? Ah, não consigo, não. De todos lados. Vamos ver aqui. É tudo lascado essa caixa aqui, meu. Olha. Zlandunk 16. Promiss é de 11. Berserk 8. Zlandunk 17. Promiss é de 13. Zlandunk 20. E Berserk 9. Agora vamos para mais uma caixa aqui. Mais uma caixa. Estou achando que é só. Estou achando que é só. Mangá hoje. Mangá. Estou achando que é só para a galerinha. Que curte. Os quadrinhos. Japoneses. Orientais. Sudoku. Ai, Pedro. Uma febre, cara. Sério. Ah. Quarteto Fantástico. História de Vida. Esse aqui, estou louco para ler. Eu vou até pegar para mim. Namorado de aluguel 16. Rorimia. Número 11. Olha só. Olha o Gabinho que queria. E ataque dos Titãs Lost Girls. Olha que louco, hein. É, o ataque dos Titãs. Com um Spinoza. Spinoza. Quem foi Spinoza? Spinoza. Um filósofo. Spinoza. Filandês. Spinoza. Quem está colocando aí, Camila? Mob. Mob. Volta naquela muscaca, por favor. Estava gostoso. Claro, claro. Olha, chegou umas coisas aqui, hein. reinado do demônio. Olha. Um capeta, hein. Dá um capeta, está reinando aqui. Tá. Olha, Star Wars High Republic. Número 6. Olha essa capa, hein. Muito doida. Ô, Pedro, qual é o seu sabro de luz favorito? Qual a cor? Verde. Só porque está aqui, né? Não, não. É porque é o do Yoda. O Yoda é o meu Jedi favorito. O meu é azul, por causa do Obi-Wan. O Obi-Wan, meu Jedi favorito. E o mestre do Obi-Wan usava verde também? Não. Eu não tinha. Aí, ó. Chegou mais Sandman, volume 11, desta vez. Dada a impressão. Olha aí. Fortnite e Marvel. Guerra do ponto zero. Eita. Eita. Deadpool, preto, branco e sangue. Que louco. É igual aquele Wolverine. E o Carnicina também? Vermelho e sangue. Nossa, que louco. O Amazing Fantasy. Ai, que da hora. Isso aqui. Eu estou louco. Vamos ver um aqui. Vamos ver. Vamos ver, Pedro. Porque eu fiquei curioso também. Você também ficou curioso? Eu também fiquei curioso. Você está curioso bastante para... Quero matar a sua curiosidade? Opa. Opa. Eu vivo para isso. Ai, Pedroca. Eu não sei se eu vou melhorar, viu? As pessoas tinham que me mandar, não só energias, mas comprar no site da Monstra, viu? É. Se comprar no site, eu posso melhorar. Pode vir aqui. Pessoal, compra no site, senão eu não vou melhorar. É. Remédio está... Que louco. Olha. Olha que diferente, meu. É exótico. É exótico. Eu lembro quando saiu lá fora. Pessoal, comentando. Eu vou pegar esses aqui para mim, eu vou ler e vou fazer um review, tá? Porra. Os reviews precisam voltar, inclusive. Precisam voltar. They gotta be back. Eita. Olha o nome do livro. Refrigerador de cabeças. Caralho. Ah, é do... Jô Jô Man. Como você sabe? Porque eu estava passando aqui um... Nos negocinho que eu estava procurando de pré-venda para colocar, aí apareceu alguém que estava dando esse daí. Ah, olha a geladeira de cabeça. Que louco. Que da hora. Que louco. Tá, então o John Hill chegou. Aqui. Ah, detalhe, aquele filme lá, o Blackphone lá, é baseado no conto dele. Ah, é? É. Camila assistiu Blackphone. Você assistiu Blackphone? Eu não. Também não. Mas... Mas eu vou... Vou pensar com carinho agora. Olha, Sandman 10 chegou também. E a saga do Batman 19 aqui, cara. Falou, cara. Olha. Nossa, eu ia falar... Parece Brian Bond, mas talvez não seja. E era. Estou com meus olhos sempre muito afiados, cara. Apuradas. Olha o Corcone de Notre Dame. Cadê o Corcone? Ah, o Corcone daí. Corcone. Então, hoje eu vou usurpar esses daqui pra mim, tá? Muito legal. Ó, vocês gostaram do vídeo? Dê like aí nessa porra. E escreve melhor as guia que eu tô fudido, tá? Só assim... Eu tô fudido. Só assim, Guilherme, vai chegar seu ápice novamente. Só assim, Guilherme, vai chegar seu ápice novamente. Submersivos. Submersivos. Submersivos.